Fala galerinha, professor Natan Gama, professor de matemática aqui com esse projeto de matemática no Enem, né? O Diário do Nordeste no Enem. Então nós vamos agora para o nosso segundo momento, que seria da Matemática 2. Natan, o que é importante na Matemática 2, a parte de geometria, né? O que é que isso é importante na prova do Enem? Quais são os tópicos mais importantes que a gente tem na nossa prova? Pessoal, vou começar aqui com o primeiro tópico chamado de áreas, tudo bem? Então vamos aqui, ó. Esse tópico de áreas é um dos mais importantes, né? Áreas. Por quê? Porque ele envolve aquelas questões contextualizadas, que todos nós sabemos, que ele coloca aquelas situações de terreno, ah, um terreno tem um formato retangular, um terreno tem um formato, uma praça circular, enfim, eles adoram colocar esse tipo de questão na tua prova. Então, Natan, o que é importante a gente saber? As fórmulas. E eu diria que daquelas fórmulas que nós temos, né, que são várias, que você também já sabe, daquelas fórmulas que nós temos, eu tenho aquelas principais, que são quais? O retângulo, beleza? Retângulo, que seria, vou fazer aqui, né, ó, retângulo, que eu vou chamar aqui o comprimento de A e a largura aqui, ó, de B, tá bom? Então o retângulo é uma das figuras geométricas que mais tem na prova no Enem, tá bom? O retângulo, Natan, quando eu olho pro retângulo, ele pede a área, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar comprimento vezes largura, ou seja, base vezes altura, né, que todo mundo sabe, ó, a área vai ser base vezes altura. Uma coisa importante a falar sobre essas medidas é que elas têm que estar com a mesma unidade de medida. Como assim, Natan? Esse Azinho aqui que eu tô colocando, normalmente ele é colocado ou em metro, ou ele é colocado em centímetros, né? Então lembra, se esse aqui tiver em metros, esse aqui também tem que, ele tem que estar em metros, tudo bem? Então sempre com a mesma unidade. Natan, se um tiver em centímetro e outro tiver em metros, eu não posso multiplicar eles, só posso multiplicar se eles estiverem com a mesma unidade, tudo bem? Então, ó, metro e metro, centímetro e centímetro. Já já eu pego e coloco pra vocês a tabelinha que é importante você saber, né, na hora de transformar essas medidas. Então, ó, retângulo importantíssimo. Próximo, quadrado. Natan, se eu tiver um quadrado, tem todos os lados iguais. Então, já que ele possui todos os lados iguais, então eu tenho que esse aqui, ó, vale L, e esse aqui também vale L, né, ó, porque todos os seus ladinhos, né, ó, todos os seus lados, eles são iguais. Portanto, como ele é um quadrilátero, a sua área seria, né, no caso, L², né, ó, que é justamente a base vezes a altura. É importante você saber essas formulazinhas, porque eles são os que têm mais frequência de cair na tua prova. O próximo, pessoal, a próxima figura geométrica que eu coloco aqui, atenção especial, seria o círculo, tá bom? Então, o círculo, né, ó, o círculo, todo círculo possui raio, portanto, se possui raio, tem uma coisa que nós chamamos de diâmetro. O que é o diâmetro, Natan? É você completar aqui, ó, o restante, ó. Se eu tenho aqui outro raio, né, então dois raios formam o diâmetro, tudo bem? Então, ó, nesse círculo, quando eu falo de área, né, eu sempre estou me referindo, pessoal, quando falo de área, a área interna, né, ó, a parte interna que existe naquela figura geométrica. Então, se eu quero saber qual é a área do círculo, é como se eu quisesse saber isso aqui, ó, a parte interna. Natan, a fórmula da área do círculo é o quê? A fórmula da área do círculo, pessoal, seria a área igual a pi vezes r ao quadrado. Natan, esse pi que está aqui, ele é quanto? O que que eu vou usar? Porque eu já escutei que tem questões que pedem pra gente utilizar pi igual a 3,14, pi igual a 3, enfim, pessoal, no Enem ele coloca pra você. Ou ele vai dizer lá que é 3, 3,14, ou então ele vai dizer que não é nem pra você usar, tá bom? Então, esse pi aqui, normalmente, você vai ter noção na hora da leitura da tua questão, beleza? Então, aqui, né, ó, retângulo, quadrado e círculo. Pessoal, outra figura muito importante pra você também saber é em direção ao meu trapézio. Vamos aqui colocar, ó, trapézio. Aqui o trapézio, que seria mais um quadrilátero. Se esse trapézio está aqui, pessoal, você tá visualizando comigo que ele possui essa base maior e essa base menor. Portanto, a sua fórmula vai ser quem, ó? Base maior, base menor, vezes a altura e dividido por 2. Natan, transcreve, bora lá, ó. Base maior, base menor, vezes a altura, dividido pra 2. Essa é a fórmula do trapézio. Muita atenção aqui, pessoal, porque tem questões que nós já vimos no Enem em que ele dá essa medidazinha aqui, ó. E essa medida tem alunos que confundem achando que é altura. Não, não é altura. Isso aqui, pessoal, seria justamente, ó, a minha hipotenusa, porque aqui eu tenho um triângulo retângulo, tá bom? Então, provavelmente, se ele me dá esse lado aqui, ó, essa medida aqui, provavelmente ele quer que você descubra, através de Pitágoras, quem é a altura, pra depois você substituir aqui e resolver a questãozinha de área. Tudo bem? Então, círculo, trapézio. Natan, essas quatro que você colocou são importantes? Importantíssimas. Mas, nos últimos anos, tem outra fórmula que tem aparecido aos pouquinhos, que é chamada de área da coroa, né, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. É um círculo, só que dentro desse círculo possui outro círculo, ó, um círculo menor. E aí ele pede, normalmente, qual é a área dessa partezinha aqui, ó. É a coroa circular, beleza, ó. Coroa circular. Então, ele pede, mais ou menos assim, calcule essa área que está aqui pintada, né? E, normalmente, ele não vai falar, calcule a área da coroa circular, não. Normalmente, ele coloca assim, calcule a área e joga a contextualização da questão. Que, normalmente, isso aqui pode ser uma pista que fica ao redor de uma praça, pode ser um jardim que fica em volta de um chafariz, por exemplo. Então, tem muito isso. Então, como é que eu utilizo pra calcular a área desse carinha aqui, ó? Você vai fazer o seguinte, ó. Você percebe que aqui eu tenho, ó, um raio menor, né? Que é do círculo menor. E eu tenho aqui, ó, um círculo maior, né? Que é um Rzão. Vou botar aqui, ó. Um raiozão, que é justamente do maior. Portanto, a área dessa coroa circular é justamente, ó, o maior menos o menor. Não é tão... Por que é ao quadrado? Tá aqui, ó. Se é o círculo normal, sempre é quadrado. Então, ó, tem que também estar ao quadrado. Maior menos o menor. Então, pessoal, nesse primeiro momento, nós vimos aqui exatamente como é que a gente faz áreas de figuras planas. Essas daqui são as principais que eu enumero pra você revisar próximo à tua prova. Beleza? Outro tópico inecessário, importante, pessoal, é que eu falei bem aqui, assim, a respeito das unidades de medida, né? Que nós temos no comprimento. Nós vimos aqui que eu coloquei, ó, que tem que estar em metro, tem que estar em metro. Natan, mas se, por exemplo, eu tiver um em metro e outro estiver em centímetro, como é que eu faço essa mudança, né? De medidas, né? Como é que eu coloco essas medidas e organizo entre elas? Pessoal, é o seguinte, ó. Vou até colocar aqui, ó. As unidades de medida do comprimento é formado por essa tabelinha que eu estou fazendo aqui, beleza, ó? Tá aqui pra vocês visualizarem, tá bom? Então nós temos, ó, no centro, no centro nós temos o metro, que é a unidade padrão do comprimento. E à direita dele nós temos três elementos e à esquerda dele também tem o três. Três medidas, né? Três unidades de medida. Ó, pra você nunca mais esquecer, ó, metro no meio. Isso aqui é mais comum, né? Natan, pra direita, é só você contar, ó, dez, cem e mil decímetro, centímetro, milímetro. Então cada vez que você tiver que movimentar para a direita, você vai multiplicar por dez. Aqui é vezes dez, aqui é vezes dez e aqui é vezes dez. Se precisar duas vezes, vira cem. Se precisar três vezes, você multiplica por mil. Então movimentos entre transformações para a direita, isso também equivale lá do quilômetro, tá bom? Quilômetro indo para a direita, você tem que multiplicar por dez. Natan, mas se eu tiver que voltar, ou seja, diminuir, digamos assim, se você tiver que diminuir, pessoal, todo o movimento que eu faço para a esquerda sempre vai ser uma divisão por dez, tá bom? Então voltando seria dividir por dez. Então se você tiver alguma medida que está em metro e a outra está em centímetro, Natan, eu tenho aqui um em metro e um em centímetro. Ou eu transfiro de metro para centímetro e tudo fica em centímetro, ou então eu levo esse centímetro lá para metro e tudo vai ficar em metro, tá bom? E aí você escolhe se prefere multiplicar ou se prefere dividir. Fica logo a dica para vocês que é muito melhor a gente multiplicar do que dividir, né? Então é muito melhor a gente sair de algo que está em metro e levar lá para os submúltiplos menores, né? As unidades menores do que você fazer o caminho inverso, tudo bem? Então, ó, áreas importantíssimo para a tua prova. Vamos agora para o nosso segundo tópico. O nosso segundo tópico, pessoal, em relação à geometria seria a parte de volume, tá bom? Volume é a parte de geometria espacial. Deixa eu colocar aqui para vocês. Falamos sobre áreas, que tem muito a ver agora com esse segundo tópico, que é justamente sobre volumes. A gente precisa saber áreas para constituir os volumes. E nós vamos colocar aqui para vocês, volumes. Quais são os sólidos que necessitam a gente ter uma atenção especial para eles? Vamos lá. Primeiro sólido. Pessoal, quando a gente fala de volume, eu falo de sólidos em 3D mesmo, né? Sólidos geométricos que estão em 3D. Dos principais que nós temos, eu coloco um foco em relação a 3, tudo bem? 3. O primeiro, o cubo. Bora lá comigo, ó. Vamos desenhar aqui o cubo, figura em 3D, tá bom? Aqui o cubo, para vocês visualizarem, né? O cubo, ele é formado por quadrados. Matando quantos quadradinhos? Seis quadrados, né? Até colocar aqui a parte interna dele, né? Para vocês visualizarem aí também, ó. Então tá aqui, ó. O nosso cubo, ele tem seis quadrados. E como ele é formado por quadrados, então todas as arestas são iguais. Ou seja, comprimento, largura e altura, tudo tem o mesmo tamanho que eu tô representando aí por A. Então, pessoal, o que é que nós temos? Se eu tiver uma questão que pedir, calcule o volume de um cubo. Calcule o volume de um cubo. O que é que tu vai fazer? Tu vai multiplicar as três dimensões. Comprimento, largura e altura. A vezes A vezes A, a vezes A, seria no caso A ao cubo, né? Seria aí A ao cubo. Detalhe, aqui ó, a base é um quadrado também, né? Então, A vezes A é a área do quadrado vezes a altura, beleza? Então, A ao cubo seria aí a minha fórmula do volume desse carinha que tá aí pra vocês nesse exato momento. Outro sólido importante depois do cubo seria o cilindro, tá bom? Eu coloco ele porque ele tem o costume de aparecer bastante nas provas. Então, bora aqui colocar ele, ó. O meu cilindro seria dessa forma aqui, ó. O meu cilindro seria esse sólido que você tá visualizando aqui comigo. Natan, a base é um círculo, tá vendo, ó? A base é um círculo. E se tem círculo, nós vimos anteriormente que todo círculo tem raio, né, ó. Então, essa distância do centro até uma das bordas, né, nós chamamos de raio. Essa partezinha aqui é justamente a minha altura, tudo bem? E aí eu pergunto, Natan, como é que faz pra eu calcular o volume desse cilindro? Pessoal, quando eu fiz aqui o cubo, eu fiz o quê? Área da base, que era o quadrado, vezes a altura. Aqui é a mesma coisa. No meu cilindro, ele possui, ó, duas bases. São dois círculos. Então, também vai ser, ó, área da base vezes a altura. Por isso que é importante você saber as áreas, pra quando chegar aqui você calcular os volumes, tudo bem? Então, vamos lá, ó. Área da base é um círculo. Qual a área do círculo que eu falei nesse instante? Pi R ao quadrado. Então, ó, meu volume vai ser, ó, Pi R ao quadrado, e você multiplica pelo H. Isso aqui vai ser a fórmula do volume desse cilindro. Então, ó, cubo, cilindro. Dois principais sólidos que falam exatamente sobre volume. Natan, qual é o terceiro sólido que tu coloca aqui pra gente verificar em relação a essa parte relacionada a volume? Eu coloco pra vocês também, pessoal, a parte de cones, tudo bem? Vamos colocar aqui, ó, cones. Vou desenhar aqui um cone, que é quase, digamos assim, parente aí do cilindro. Por que, Natan, que é parente que tu tá colocando? Porque a base também é um círculo, ó. A base aqui é um círculo, tem medida de raio, né, também, ó. E tem uma altura, né, ó, a altura do meu cone aí pra vocês visualizarem. Natan, como é que eu faço? Porque nesses dois aqui, eles dois tinham bases. Duas bases, né, aqui, ó, uma no chão e uma lá no teto, né, digamos assim. Uma no chão e uma lá no teto. Esse cara aqui, ele só tem uma base. Aqui em cima, ele não tem um teto, ele tem uma ponta. Assim como a pirâmide, né, vou até colocar aqui também, ó. Pirâmide, se você tem uma pirâmide quadrada, né, ó, de base quadrangular, né, ó. Colocar aqui, ó. A pirâmide também, ó, não tem essa parte de cima, tem uma ponta. Pessoal, todos os meus sólidos, todos os meus sólidos que possuem ponta, no caso, cone e pirâmide, o volume deles, pessoal, também é área da base vezes altura. Natan, mesma fórmula pra todos, só tem um detalhe. Pelo fato deles terem ponta, pelo fato deles terem ponta, nós vamos sempre dividir por 3. Então, na hora que tu for calcular o volume do cone, faz a área da base, que é um círculo, multiplica pela altura e no final divide por 3. Quando for uma pirâmide, calcula a área desse quadrado, né, pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, normalmente é um quadrado. Calcula a área desse quadrado, multiplica pela altura e no final também divide por 3. Natan, mas desses sólidos, tu tinha mostrado pra gente a respeito, né, das mudanças, né, que a gente faz entre metro, decímetro e centímetro. E como é que a gente faz aí, no caso, se nós tivermos essa parte aqui que eu tô mostrando pra vocês, mas já que é volume, normalmente a pergunta é litros, né, quantos litros esse sólido possui, né, ele tem capacidade de quantos litros. Natan, como é que eu faço pra pegar essas medidas que estão normalmente em metro, estão normalmente em centímetro, como é que eu faço pra transformar pra litro? Escuta bem o que eu vou colocar pra vocês agora, tudo bem? Vamos lá. Se você tiver todas as medidas de qualquer sólido, se você tiver ele em metro, então teu volume, ele vai estar em metros cúbicos, né? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui esse cone, e esse cone, ele tá todo em metros, o raio, a altura, tá tudo em metros. Calculei o volume. Quando você termina o volume, esse volume vai estar em metros cúbicos, beleza? Se está em metros cúbicos, e na tua questão pedir a resposta em litros, o que você vai fazer? Você vai multiplicar por mil, tá bom? Multiplica por mil, e aí sim, aquela resposta final, ela vai estar em litros. Metro cúbico, multiplica por mil, vai estar em litros. Natan, mas se eu tiver uma questão que está em centímetros. Se está em centímetros, o teu volume fica em centímetros cúbicos. Então aqui, ó, centímetros cúbicos. Mas Natan, se está em centímetros cúbicos, ele tem que transformar pra litro. Como é que eu faço isso? Você vai dividir por mil, tá bom? Você vai dividir por mil. Quando você divide por mil o valor que está em centímetros cúbicos, aí ele fica em litros, tá bom? Fica anotada aí pra vocês essa dica. Natan, mas ele queria saber em mililitros, ml. Como é que eu faço isso? Pessoal, se está em centímetro cúbico, se está em centímetro cúbico, nós já estamos com a medida em ml, tudo bem? Então 300 ml é porque eu tenho 300 centímetros cúbicos. Por exemplo, aquela latinha, né, Natan, eu tenho lá uma latinha ali de coca, né, de tantos ml. É porque nós temos ali, ó, em centímetros cúbicos. Natan, eu tenho lá uma garrafa de 600 ml. Então, ó, está em 600 centímetros cúbicos. É assim que você faz a transformação. E só pra terminar, não esqueça que se estiver em decímetro cúbico, ele já está em litros, tudo bem? Se estiver em decímetro cúbico, nós já temos essa medida em litros, tá bom? Mas, normalmente, ele nunca vai colocar uma medida em decímetros, né? Normalmente, ele coloca em metro e centímetro pra você fazer essa transformação para litros, tudo bem? Então, segundo ponto, volumes. Importantíssimo na tua prova nessa parte de geometria. Pra encerrar aqui, pessoal, vamos pra o terceiro tópico, que seria trigonometria. Trigonometria para o Enem, tá bom? O que que é necessário? Eu chegar na prova já sabendo, porque com certeza eu vou ter uma questão sobre essa, desse estilo aí, na minha provinha. Vamos lá, deixa eu colocar aqui pra vocês a parte de trigonometria. Quando falo esse nome, alguns alunos já ficam assim, eita, esse negócio aí é meio tenso, né? Mas vamos lá, o que que nós temos? Pessoal, na trigonometria do Enem, normalmente é cobrado o triângulo retângulo, que é quem? É o triângulo mais conhecido de todos, que é o triângulo que tem um ângulo de 90 graus, beleza? Tem um ângulozinho de 90 graus, tá ali ele. Aí você fala assim, Natan, triângulo retângulo, ok. Eu sei que aqui eu tenho esses três lados, XYZ, e eu sei que esse X aí é chamado de hipotenusa. Esse X aqui é a minha hipotenusa. Vou botar só assim, ó, hipotenusa. Os outros dois carinhas são chamados de catetos, né? Catetos. E aqui também, ó, o outro cateto, beleza? Então, o que que nós temos aqui pra começar? Pitágoras. Pitágoras é o quê? Você fazer X ao quadrado, ou seja, hipotenusa ao quadrado, é igual aos outros dois catetos, né? Elevados a dois, né? E depois você vai somar. Isso aqui seria a parte de Teorema de Pitágoras. Mas, Natan, de trigonometria, o que aqui tu pode acrescentar aqui pra gente? A observaçãozinha que eu tenho pra falar pra vocês, e uma dica bem bacana, pessoal, é o triângulo 30, 60, 90. Natan, cadê ele? Tá aqui, ó. 30, 60 e 90. Quando eu tiver esse triângulo 30, 60, 90, você pode ter certeza que não vai precisar lembrar daquela musiquinha que tu cantava de 1, 2, 3, 3, 2, 1, dos ângulos, né, mais conhecidos, né, que é justamente pra seno, cosseno e tangente. Natan, por quê? Anota aí, ó. Quem está oposto a 30 graus, que seria esse lado aqui embaixo, né, oposto a 30 graus, você vai chamar de L. A hipotenusa, como sempre vai ser o maior lado, você sempre vai colocar aqui, ó, 2L. E aqui, oposto a 60 graus, eu vou chamar de L raiz de 3. Natan, pra que serve isso? Nota bem, com essa regrinha, tu consegue resolver qualquer questão de triângulo 30, 60, 90. Vamos lá comigo, ó. Natan, bota um exemplo aí pra gente visualizar aqui, ó. Se você tivesse o seguinte, ó, pega uma questão contextualizada, que coloca a seguinte situação. Tem um prédio, tem um prédio H, tá bom? E tem aqui uma pessoa olhando pra esse prédio, sobre um ângulo de 30 graus aqui, ó. A pessoa tá visualizando esse prédio de 30 graus. Só que essa pessoa que tá bem aqui, assim, ela tá distante do meu prédio 10 raiz de 3 metros. Vamos dizer que a distância entre a pessoa e o prédio é 10 raiz de 3. A pergunta que eu quero fazer é, qual é a altura do prédio? Ah, você olha assim e diz, Natan, falou pra gente, e quando pegar o triângulo 30, 60, 90, tá aqui o 30, tá aqui o 90, então aqui automaticamente vai ser o 60. Quem é que eu tenho? Eu tenho esse lado aqui, ó, e ele tá oposto aos 60 graus. Quem fica oposto aos 60 graus, ó, oposto aos 60 graus, é sempre L raiz de 3. Olha aqui, ó, L raiz de 3. O meu L é 10. Se o meu L é 10, quem é que fica, onde é que fica o L, ó? Fica oposto aos 30 graus. Portanto, quem é que tá oposto aos 30 graus aqui, ó? É o H. Então, esse carinha aqui, o H, é como se fosse o L. Então, ó, esse prédio tem 10 metros, né, de altura, né, sem você nem precisar utilizar seno, cosseno, tangente. Natan, se eu quiser saber quem é a hipotenusa, a hipotenusa é o dobro, né, ó, que é o dobro de 10, 20. Então tá aqui pra você, ó, a importância de você saber esse triângulozinho aqui, 30, 60, 90. Galerinha, aqui eu tenho dois exemplos de questões desse segundo momento que nós tivemos aqui de geometria. Olha pra esse exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui uma caixa, que ela é em formato cúbico, e em cima dela tem outra caixa em formato cúbico também, só que menor. E o que é que nós temos? Que essa daqui de baixo é o dobro, né, o tamanho, né, da aresta é o dobro da de cima. E a pergunta era o seguinte, eu estava com um líquido já preenchido na metade dessa caixa aqui de baixo. E essa caixa aqui de baixo foi preenchida em 8 minutos, tudo bem, ó, em 8 minutos. A pergunta é o seguinte, quanto tempo será necessário pra completar essas duas caixas, né, a outra metade e a pequenininha? Natan, se metade levou 8 minutos, então essa outra metade aqui também vai ser 8 minutos. Ok, já sei aqui já a primeira parte. Agora, quanto tempo vai levar pra essa pequenininha aqui? Nota comigo o seguinte, ó, vou entrar agora com a famosa regra de 3, ó. O total de minutos da caixa maior foi quanto, ó? 16, beleza? Então eu faço o quê, ó? 16 minutos corresponde ao volume da grandona. Natan, a grandona tem 2A. Nós vimos que quando a gente se refere a volume, sempre é aresta ao cubo. Então quanto é 2A ao cubo? Seria 8A ao cubo, né, ó. Sempre quando a gente vai falar sobre volume, né, só pra colocar aqui, ó, volume sempre vai ser o valor elevado ao cubo. Então por isso que ficou 2A ao cubo e A ao cubo. Aqui o volume total. Natan, lá em cima, quanto é o volume da pequenininha lá, ó? O volume da pequenininha vai ser A ao cubo, né, ó. Tá aqui, ó, A ao cubo. Quem é ou quantos minutos pra encher ela ali, ó, lá de cima? Ó, A ao cubo, A ao cubo. Eu posso cancelar, né, ó. Tchau, tchau. Tem o 16 e tem o 8. Pode cancelar também, ó. 16 dividido pra 8 dá 2. Portanto, o que que eu tenho? X e a única coisa que sobrou foi aquele 2, né, ó. Então eu posso dizer que aquele tempo necessário pra encher a caixazinha lá de cima é 2 minutos. Totalizando aqui, né, ó, vou colocar aqui, ó, 2 minutos. Portanto, pra preencher essa caixa completa, nós temos aqui ao todo, ó, 10 minutos. Então esse seria o tempo necessário pra encher aquela última parte, né, que tem ali naquele reservatório. Segundo exemplo. Olha aqui essa questão. Ele diz o seguinte. Eu tenho aqui na pista do aeroporto um avião que faz a decolagem. Essa decolagem com a inclinação de 30 graus no começo, ó. E ele sobe e percorre 500 metros, né, ó, inclinado. A minha pergunta é, quando ele chegar nesse ponto aqui, ó, qual vai ser a altura que esse avião está para o solo, né? Seria aqui. 30, 60, 90. Quem é que fica na hipotenusa? Na hipotenusa sempre vai ser o dobro, né? Lembra lá do 2L. Então se 500 é o dobro de alguém, então esse alguém tem que ser metade. Metade de 500 vai ser 250, porque sempre o L fica oposto ao 30 graus. Portanto, nós temos, né, que esse avião, ele está, ó, a 250 metros de altura do chão. Então vamos aqui fazer mais outro exemplo, né? Dois exemplos aqui da parte de triângulos e essa parte aqui de volumes. Vamos fazer aqui um exemplo aqui envolvendo área. Por exemplo, ó, eu tenho um terreno que tem a forma de um trapézio, tudo bem? Tá aqui o meu trapézio e eu vou colocar da seguinte forma. Tá aqui esse meu trapézio e ele tem a base maior, né? Ou ele pode colocar numa questão, por exemplo, que a parte de frente desse terreno, que é maior, tem 40 metros, né? Ó, vamos supor aqui, ó, 40 metros. E lá no fundo, vamos supor aqui, ó, que eu tenho 20 metros. Beleza? 20 metros. E aí a pergunta é o seguinte, calcule a área desse terreno, tudo bem? Que da seguinte forma, eu tenho uma situação que fala que a minha altura, tudo bem, ó, aqui a minha altura, ele vai supostamente dizer que vale 30, né? Vamos colocar aqui, ó, 30 metros. Calcule a área desse terreno colocado dessa forma. Então como é que vai ficar, ó, vai ficar assim, ó, a minha fórmula da área é base maior, né, ó, 40, mais base menor, lá em cima o 20, né, ó, vezes a minha altura, que é 30, e dividido tudo aqui, ó, por 2, né? Então nós temos aqui, no caso, justamente a área desse terreno, né, que tá indo no formato de um trapézio. Então resolvendo aqui, ó, 40 mais 20 vai dar 60, 60, vou colocar aqui, né, ó, 60 vezes 30, dividido pra 2. Aí aqui você pode fazer o seguinte, ó, 60 dividido pra 2 dá justamente 30, então vai ficar 30 vezes 30, né, que me dá, no caso, 900, né, ó, 900. Aí aqui, lembrando, ó, já que é área, eu tenho que ficar aqui no final, ó, com metros quadrados, tudo bem? Lembrando que toda mudança que eu faço em metros quadrados, quilômetro quadrado, né, todo movimento que eu faço entre essas medidas aqui sempre é multiplicando e dividindo por 100, né, multiplica por 100, divide por 100, justamente quando se refere a minha medida aqui da área desse trapézio, beleza? E algumas coisas aqui a acrescentar, né, ó, que se você tem essa medida aqui que vale 30, eu tenho um ângulo aqui, no caso, ó, de 90 graus, né, lembrando que eu falei que aqui se eu tenho um triângulo retângulo de 90 graus, ali o ângulozinho, né, então aqui eu tenho, eu posso utilizar Pitágoras, né, se você tivesse alguma questão que colocasse aqui, ó, essa medida aqui valendo 50 e eu perguntasse quem é o valor, né, qual é a medida dessa partezinha aqui de baixo, né, só um exemplo aqui pra acrescentar pra vocês. Qual é a medidazinha aqui embaixo? 50 hipotenusa, 30 seria a altura, Natan, quem é que vai ser esse pedacinho aqui? Seria 40, Natan, por que que seria aqui 40? Só um exemplo, tá bom? Só um exemplo aqui em relação ao triângulo retângulo, porque é justamente o meu triângulo 3, 4, 5, beleza? Então toda vez que você tiver essa parte envolvendo triângulo retângulo 3, 4, 5, 30, 40, 50, eu poderia ter também, ó, 100, 80 e 60, também eu posso acrescentar dessa forma, então fica pra vocês aqui esses exemplos direcionados aqui a minha parte de geometria, beleza? Beleza?